Opa, beleza? Aqui é o Gabriel Brink, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vim trazer para vocês alguns testes com a placa de vídeo mais usada da Steam. Como vocês podem ver no gráfico que está mostrando na sua tela, a 1060 é a placa de vídeo mais utilizada da Nvidia até hoje. E olha que essa placa aí já está com uns bons anos no mercado, viu? Mas como o preço das placas de vídeo está muito alto, muita gente está tendo que recorrer às placas antigas, às placas usadas para jogar os games, e principalmente os games competitivos. Então é por isso que hoje eu vim trazer para vocês um comparativo nos principais jogos competitivos da atualidade com essa placa de vídeo que, querendo ou não, é a mais usada da Steam até hoje. Hoje eu vou trazer alguns jogos aqui para vocês, começando pelo CSGO, ele já está aberto aqui no meu computador. Vou mostrar aqui a configuração gráfica que eu estou utilizando. Então vamos lá. Então eu estou aqui em... Primeiro, estou em Full HD, claro, tela cheia. E a qualidade gráfica está tudo no baixo, tudo no mínimo, que é o que a galera normalmente procura quando vai jogar um game desse no competitivo. Então, bora procurar aqui um mata-mata, e assim que achar a partida, eu volto. Então vamos lá, carregou aqui a partida na Dust 2. Já estou aqui na parte do escuro. Puxei minha K. Eu vim numa partida de mata-mata exatamente porque tem mais players no mapa. No caso, aqui deve ter mais ou menos uns 12 players na partida. Depois deve estar entrando mais gente. E que, naturalmente, é mais pesado do que uma partida competitiva ou uma partida casual. Porque o número de players é muito maior, né? É claro que na casual ali tem a questão dos smokes, tem a questão da molotov, mas... Em questão de densidade de players, tem para ficar, passei a faquinha. Então, o mata-mata acaba sendo muito mais pesado e muito mais interessante para testar junto, para fazer benchmark dos games. Nossa, que bala. Qual que está sendo o meu setup que eu estou testando isso aqui? Eu estou com o i5 de 7400, então o i5 de sétima geração. Junto com 16 GB de memória RAM DDR4 a 2666 MHz. Vocês podem ver, ó. Estou a mais de 160 FPS. Agora tem uma queda, estava pegando mais de 200. Depende também da parte do mapa, né, claro. Olha aqui, ó. Nossa, derrei um tiro. Mas vocês podem ver, ó. Até se você está utilizando uma YouTube de 144 Hz, 120 Hz. Essa configuração dá de sobra. Uma informação muito importante é que eu estou fazendo a captura aqui, utilizando o NVIDIA Shadowplay. Então, eu estou tendo, sim, uma perda de performance. Eu não tenho placa de captura para fazer esses testes. Então, a gente vai para a captura do próprio computador mesmo. Então, vocês podem ver, ó. Mais de 150 FPS, tranquilamente. De vez em quando dá uma queda. O cara foi saiu voando. De vez em quando dá uma queda. Mas isso é normal. Vai depender muito do local do mapa que você está se posicionando. Pode ver que aqui na parte do escuro o FPS já sobe consideravelmente. Estou fazendo a captura com o NVIDIA Shadowplay. Então, tem uma dedução na performance, tá? Em torno de uns 10%. É importante ressaltar isso. Tanto a placa quanto o processador, eles estão em estoque, tá? Obviamente, o processador está em estoque porque a geração da Intel 7400 modelos específicos não permite overclock. Então, naturalmente, eu não estou fazendo overclock. Não estou fazendo overclock na memória. Não estou fazendo nada. Tudo padrão. E esse seria o desempenho que você teria, basicamente, ao comprar um setup desse hoje em dia, tá? Esse meu setup eu comprei quando ele foi lançado. Então, é um setup que está, sim, com o desgaste do tempo, natural. Não é um hardware que foi comprado e que foi colocado ali na gaveta. Ele está sendo utilizado. Então, se você for comprar um setup novo hoje em dia, muito provavelmente, esse será o desempenho que você vai ter. Se você for querer só jogar, você vai ter um desempenho um pouco maior. porque não vai ter a dedução ali do software de gravação. Se você for querer fazer live stream, aí eu já talvez não recomendo porque você vai ter que fazer live pelo processador, né? Porque essa geração não tem o codec N20 New. Aí eu já acho interessante, se você está investindo em setup novo, procurar uma placa 1650 Super ou guardar um pouquinho mais já para pegar uma RTX que já vai ter um desempenho maior. Mas, falando em desempenho puro... Nossa, nossa! Muito mal fatia! Falando em desempenho puro, vocês podem ver, ó... Nem o processador, nem a placa de vídeo conseguem chegar a 100% do seu uso. Então, está tranquilo o desempenho. Muita gente utiliza a proporção 4x3. Eu, inclusive, utilizo essa proporção do CS. Estou gravando em Full HD exatamente pela questão do vídeo. Mas, se eu estiver utilizando 4x3... Vou matar, vou matar, vou matar o cara. Se eu estiver utilizando a proporção 4x3 em uma resolução menor, naturalmente, a tarja FPS sobe exponencialmente. Então, todos esses são pontos que você deve levar em consideração. No CSGO, o setup desse roda tranquilamente em 2021 e pode comprar sem medo. Agora, bora testar o próximo game. Agora, vamos de League of Legends. Maravilha! Agora, o próximo game que a gente vai testar aqui é o League of Legends. Eu já entrei aqui no ARAM para testar. Estou em Full HD, tela cheia, com a qualidade gráfica toda no mínimo, que é o que o pessoal normalmente joga, né? E é isso. Essa é a configuração. Estou aqui no ARAMzinho. Vou jogar de Twitch. Por que eu escolhi o ARAM? Exatamente da mesma ideia do CSGO de jogar mata-mata. Porque aqui tem mais gente, é mais próximo. Então, se aqui o desempenho for satisfatório, com certeza, na gameplay, o desempenho também será satisfatório. Vamos ver se dá para pegar esse Game of Legends aqui. Ó, 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 ó. Vamos lá. Vamos pegar o First Blood aqui. Não deu. Vocês podem ver, ó, mesma coisa, mais de 140 FPS na maioria do tempo. É um jogo muito leve, né, também. A placa de vídeo não está nem sendo utilizada direito, está em 37%. Para ter um desempenho maior aqui, só se eu fizesse algum tipo de ajuste, algum tipo de overclock. Opa, não, hein? Cuidado. É, mas não foi o caso. É, agora que eu percebi que eu esqueci de comprar o item. Mas tá bom. Bastante tempo que eu não jogo LOL. Processador e placa de vídeo, assim, com muita margem, tá? Ou seja, dá para fazer, se quiser fazer uma live stream, tranquilamente, dá para fazer. Gravar vídeo para o YouTube. Lembrando, estou utilizando o NVIDIA Shadowplay. Então, está tendo uma dedução aí na taxa de quadro. Oh, esses bichinhos do... Mãos da Rádio são muito chatos. Não sei se eu consigo pegar ele ali. Ai, a torre me focou. Morri. Ah, morri. A torre me focou. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar essa qualidade gráfica. Vamos colocar agora em... Vamos colocar aqui, estava no muito baixo. Vamos colocar no médio. Agora, só para a gente ter uma noção. Coloca no médio, compra os itens, que é muito importante, né? Então, eu já vou comprar aqui o recomendado mesmo, não estou nem aí. Faz muito tempo que eu não jogo, principalmente de Twitch. Não pode falar essa palavra aí, mas eu estou falando do personagem do LOL, tá? Twitch, personagem do LOL. E você pode ver, a taxa de quadros não se alterou em praticamente nada. Continua ali, acima dos 140 frames, a maioria do tempo. Agora, só porque eu falei que caiu um pouquinho. Ai, me pegou, me pegaram. Estou morto. Estou morto. Bom, deu certo, eu vou matar. E vocês podem ver, ó. Desempenho constante aqui, taxa de quadro bem alta. Agora, caiu um pouquinho abaixo de 140, foi para 130. Então, o desempenho aqui em low e médio, acho que já deu para ficar bem claro. Deu um stuttering aqui, mas não é por causa do jogo. Alguma coisa no computador que deve estar carregando. Estou bem aleatório. Vamos pegar, vamos matar os caras ali. Acabei lutando. Deu um super stuttering aqui no computador. Mas, como eu falei, não é questão do game. Foi algum programa no computador aqui que deu essa instabilidade. E, por causa disso, deu aquela queda de quadros, mas não foi o game. Vamos aproveitar que eu morri aqui. Vamos colocar na qualidade máxima, logo no muito alto. Dificilmente alguém vai jogar com essa taxa, com essa configuração gráfica. Até porque é um jogo competitivo, você normalmente quer o máximo de quadros possíveis. Mas, vamos fazer o teste aqui, custa nada. Então, está aqui o lowzinho já no muito alto, qualidade máxima. E, de sempre, não muda o desempenho. Vamos chegar aqui onde estão os móveis. Você vê, quando eu estou isolado aqui, é 200 frames tranquilamente. Ainda com muita margem. Isso é o mais interessante. Às vezes você fala, ah, tem um monitor de 240 frames. Como que eu vou conseguir alcançar essa quantidade? Aí, claro, você vai ter que fazer alguns tipos de configurações para chegar nessa taxa, assim, ilimitada. Mas, mesmo que você não esteja alcançando essa quantidade de quadros nessa configuração, do jeito que estava aqui, é interessante porque você consegue fazer uma gravação de vídeo, consegue fazer uma live stream, sem ter nenhum tipo de oscilação, sem nenhum tipo de travamento. Agora, a TeamFat estourou. TeamFat estourou aqui. Vamos aproveitar, vamos matar. Não matei. Mas, tudo bem. Tem muita margem, tem muita folga. O LOLzinho está super aprovado para essa configuração gráfica. O kit 5 de sétima e a 1060 com 16 GB dá e sobra para o LOL. Agora vamos para o próximo game. Agora vamos de Valorant. Então, beleza. Depois de ter testado o LOLzinho, agora vamos testar o outro jogo da Riot, que é o Valorant. Já estou com ele aberto aqui. Já vou mostrar para vocês as configurações gráficas. Estou aqui em vídeos, qualidade de gráficos, tudo no baixo, da mesma forma como nós testamos o LOL primeiro. Vamos fechar a configuração. Vamos procurar aqui um mata-mata. E assim que achar, eu volto. Então, beleza. Carregou aqui a partidinha no Valorant. Já fiz aquela aquecida. Como vocês podem ver ali na configuração, o processador está no talo, está no limite. E a placa de vídeo está lá, em torno de 20 e poucos, 30%. Vamos matar esses caras. Vamos ver se a gente consegue ficar em primeiro aqui no Vavá. Peguei um. O cara saiu. Pro Player. Já trouxe um teste completo aqui de Valorant aqui no canal. Você pode estar clicando no cardzinho que fica aqui em cima para assistir o teste. Eu tive que pensar ali por dois segundos onde ia ficar o card. Eu fiz o teste em vários mapas, em várias configurações gráficas. E assim, o kit em si se saiu super bem. Tanto o processador quanto a placa de vídeo. Mas é aquele negócio que eu comentei já em outros vídeos aqui no canal. Esse processador, ele acaba limitando um pouco a sua configuração. É interessante que eu traga os testes da placa de vídeo com esse processador? Na minha opinião, é. É interessante também ter aquela variação com procedidores mais novos. Que vão dar aquela margem de desempenho para a configuração. Que bala. Só highlight. Nossa, pai amado. Que isso, Pro Player. O contrato está ali, eu acredito. Esse cara aí estava meio moscando também, né? Vou ser bem sincero. Que isso, wallhack. Wallhack total. Até me reporta aí. Beleza. Mas por que eu acho interessante trazer com essa configuração, embora o processador esteja claramente limitando a placa de vídeo? Porque é exatamente uma combinação que acaba se casando, né? Então, o processador, ele é um processador intermediário na época. Fazia muito sentido montar um computador com essas duas peças. Hoje em dia, se não tivesse tido esse aumento absurdo nas placas de vídeo, provavelmente ele ainda seria um kit que estaria com valores muito próximos. Mas aqui já fica uma marcha muito interessante. Que dá para saber se você colocar um processador de décima geração, de um Ryzen de terceira geração. Então, cara, a quantidade de frames aqui está aqui trabalhando 140, 130, vai tranquilamente para 200. Isso que eu estou jogando tudo no baixo. E estou gravando com o NVIDIA Shadowplay. Obviamente, se você for só querer jogar... Ah, Gabriel, estou focado aqui no competitivo. Não vou jogar em Full HD nessa resolução. Vou jogar em uma configuração gráfica, uma resolução menor. Cara, tranquilamente, você vai ter muito mais desempenho. Isso aqui eu estou mostrando para você praticamente qual seria o pior cenário possível para você jogar com uma placa de vídeo dessa. Tem muito como melhorar. Vamos jogar um pouquinho aqui com Operator. Vamos ver se eu consigo pegar umas kills nesse mapa. E aqui eu falo a mesma coisa que eu disse no vídeo do CS. O Matamata, ele naturalmente é mais pesado do que uma partida competitiva. Então, é normal que você tenha mais desempenho, tenha mais FPS em uma partida competitiva. Porque senão vai estar com tantos players no mapa, tantos players vivos, principalmente, né? Então, a tendência de você ter uma estabilidade maior, também aumenta, né? Cara, estou meio cercado aqui. Ver se eu consigo pegar tudo. Ai, caramba, estou tomando tudo que é lava aqui. Lava encurralado, não tinha como para onde fugir. Então, se você tem um monitor de 120 Hz, 144 Hz, cara, pode ir sem medo que aqui te dá de super tranquilamente. Eu, quando eu jogo Valorant, sem estar gravando, na resolução que eu gosto, que é a 4x3, eu fico na média de 170 FPS. Claro, não vai ter como voltar para vocês aqui, porque eu não tenho placa de captura e estou em Full HD, que é a resolução padrão, como é do mercado em geral, né? Mas saiba que se você comprar um monitor de 140 Hz, assim, dá de boas uma configuração dessa, tá? Bom, acho que já deu para mostrar aqui todo o desempenho do jogador, né? Também, aqui da pessoa, aqui do que você fala no Vavá. Agora, bora para o próximo game. E eu já volto. Então, bora que bora. Estou aqui para mais um teste, agora no Rainbow Six Siege. E eu vou mostrar aqui para vocês qual a configuração gráfica que eu estou utilizando. Começando aqui, em exibição, eu estou em Full HD, modo janela sem bordas e com campo de visão de 80. Algumas pessoas acham que esse campo de visão não impacta, mas impacta sim. Porque ali, como eu já falo, o padrão é 60. Basicamente, é o quão aberto fica a sua mira. Eu gosto de jogar em 80, eu vou deixar em 80. Gráficos, tudo no mínimo. Tudo no baixo, exatamente para ter o máximo de desempenho, para que nada seja um fator limitante. Bora jogar aqui uma partida no multiplayer e eu já volto. Então, beleza. Já carregou aqui a partida aqui no Rainbow Six Siege. Eu estou utilizando o dock, tá? A gente tem que defender aqui a bomba. Opa, já achei. Boa. Deixa eu ver onde que eu posso colocar a barreira. Opa, mais um aqui. Maravilha. Esse aqui é nosso? Não sei. É, não era nosso. Então, vamos colocar aqui. Se liguem nos gráficos ali. Processador em 100%, enquanto que a placa de vídeo está em torno de 70%. Ou seja, com certeza, o nosso fator limitante está sendo o processador nesse cenário também. O i5 de sétima. Ele é uma ótima opção para utilizar junto com a 1060. Mas, para esses games que necessitam de mais quadros, que geram mais quadros, ele realmente deixa aquele fator limitante muito evidente. Ele acaba sendo o limite. Daria para tranquilamente estar conseguindo mais quadros com a 1060. Mas, é isso aí. Eu não conheço esse mapa muito bem. Acho que já deu para perceber. Mas, de qualquer forma, vou dar uma olhadinha. Vamos ver se tem alguém aqui. Opa, abriu alguém lá em cima. Aqui não tem ninguém. Eles subiram, hein. Vai estar aqui em cima já. Vou ficar... Vou tentar puxar um lugar aqui bom para não ficar parado. Como eu falei, eu não conheço muito bem esse mapa. Vou colocar a câmera aqui do dock. Esse lugar aqui. Se alguém me adalhe, eu vejo. Vou ver se dá para colocar aqui a barreira. E subir. Opa, acho que já subiram por ali, viu. Tomei um tiro ali. Não tenho certeza por onde. Já estão entrando aqui. Ih, rapaz. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. E a taxa de 4 está lá. 120, 130 frames. Tranquilo. Então, assim, para você que está querendo utilizar. E eu... Eu fechei a mira, não sei porquê. Eu acabei... Acho que fiquei emocionado. Fechei a mira. Estou bem morrendo. Mas, é isso aí. Então, já dá para dar uma análise boa aqui. Placa de vídeo. Na média de 70%, na verdade. Agora no replay deu uma caída, mas estava em 70%. E o processador em 100%. Então, a 1.060 leva tranquilamente. Tá? É a 1.5 de sétima que está dando aquela limitada. Memória RAM, 8400. 8400, tá tranquilo. 8400, no caso, megas, né? 8 giga e meio. Não está sendo um fator problemático. Mas o processador é quem está limitando. Bom, galera. Agora para o último teste. Estamos aqui no Fortnite. Já vou te mostrar aqui qual que é a configuração gráfica que eu estou usando. Tá lá. Full HD. Modo janela, tela cheia. Tudo no mínimo. Com a visão de distância no épico, que a galera competitiva usa. Direct X11. Então, bora lá. Colocar uma partidinha. Vou solo mesmo, até porque a qualquer hora eu vou quitar. E assim que carregar a partida eu já volto. Maravilha, carregou aqui a partida. Já achou. Vamos pular. Deu alguns stutterings. Eu vou falar para vocês. Faz muito tempo que eu jogo Fortnite. Tem que ver se eu não lembro os comandos. Vamos cair aqui por cima da casa. Olha, está dando alguns stutterings aqui. Agora tinha queda. Assim que eu pousar, acho que isso já deve estabilizar. Tem um cara caindo ali. Então, vamos cair um pouquinho mais para cá. Cair dentro dessa loja aqui. Vamos lá. Tem um carinha ali. Ele já voa para cá. Eu acho que ele me viu também. Maravilha. Então, estamos aqui, ó. Fortnite. Já mais de 160 FPS. Mais de 200, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra arma por aqui. Que isso? Para de pescar. Nossa, o que é isso? Peguei. Não. Não. Opa. Olha o carinha ali. Deu um pequeno stuttering aqui, ó. FPS foi para uns... Ó, mais um stuttering. E eu acredito que isso aqui é questão de FPS. Opa. Ele atirando ali. Não aparece bot. Ou será que é bot? Não sei. Chegar mais perto. Próximo. Estou com pouca munição. Oh, calma. Tem mais gente ali. Tem mais gente ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu correr. O cara pode ter dado a volta. Preciso achar uma arma. Uma munição, pelo menos. Um pouco a munição. Os caras estão trocando tiro ali. Opa. Achei a munição. A taxa de quadro agora caiu um pouquinho. No cenário aberto. O carinha está ali em cima. Está luteando. Peguei uma outra arma aqui. Ué, tipo, o cara é um desenho. Meu Deus. O cara é um desenho. Nossa, matei. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Bom, consegui levar um já. Ah, acabou. Acho que acabou a posição. Então, eu não entendi muito bem o que aconteceu ali. Bom, mas é isso. Cai, cai cedo. Bora tentar mais uma. Vou tentar pousar em outro... Em outro local do mapa. Então, é isso aí, galerinha. Já chegou aqui uma outra partida. Já estamos pousando aqui. Tem um monte de gente desse lado. Não. Tentar pousar num lugar que é mais seguro. Ae, maravilha. Pousei aqui. Deixa eu pegar essa escopeta. Já para me defender. Ui, o que é isso? Que susto, mano. O que é isso, velho? Tem um dinossauro aqui, cara. Tem um baú por aqui. Maravilha. Show de bola. Tem uma trocação de tiro ali. E agora, você pode perceber aqui que nessa região aqui, a taxa de quadros está acima. Está acima dos 100, mas está tendo umas oscilações. Estava em 110 ali, agora já está em 140. Parece que está tendo umas oscilações. O processador em si, por se só, ele está mantendo ali os 100% quase que constante. Vou pegar aqui essa escopeta. Vou pegar aqui também. Acho que é escudinho, não é? Como é que pega? Aí. Maravilha. Opa. Opa, opa. Boa, cai fora. Ai, meu Deus. Cara, meu Deus. Eu vou morrer. Que isso, cara. Vou ter que comer alguma coisa aqui para me recuperar. Nossa, muito pouco aqui. Espera. Deixa eu tomar aqui os elixires. Ver se eu ganhei uma sobrevida, né? Bom, deixa eu sair dessa área aqui. Essa área dos dinossauros que parece meio perigosa. Vamos um pouquinho mais para longe. Por que o jogo está dando umas osciladas, ele dá umas engasgadas de vez em quando, mas a taxa de quadro está assim, está super tranquilo. Se você quiser jogar sem gravar, essa taxa de quadro aumenta um pouco. Isso é óbvio, né? Acho que não consigo mais utilizar ali a poção. Pegar... Pegar essa arma. Madeira. É importante sempre. Vale de pesca, não precisa. Opa. Opa. Tem medinho, é sempre bem-vindo. Opa. Ouvi um carro. Acho que tem gente aqui. Acho que vai ter gente aqui, hein? Ouvi coisa, pelo menos. Tem um baú ali. Será que é muito óbvio? Se eu vou para lá? Opa. Opa, eu passo, maravilha. Atiraram em mim. Atiraram em mim. Atiraram em mim. Ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que é um bot ali. Matei. Boa. Que ele não deve ser bot não. Procure de skin. Construindo coisa. A ver se consigo. Aproximar dele. Vamos lá. Nossa, tomei. Tomei. Morri. Mas é isso aí. Esse foi o desempenho do Fortnite. É isso que importa. Então, a placa de vídeo foi tranquila. Dá tranquilamente para cima de 140 FPS. O processador ficou a 100%. Então, a mesma coisa que aconteceu em basicamente todos os testes. É uma boa combinação ainda. O i60 com o i5 de sétimo. Mas o i5 de sétimo vai ser sim um fator limitante. Então, se você tem um i5 de nona, de décima aí. Ou um Ryzen de primeira, segunda geração. Principalmente segunda geração. Vai ficar tranquilo. Pode adquirir que é uma boa pedida sim. Principalmente nos tempos atuais. As peças novas estão muito caras. Mas, é basicamente isso. Quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você puder, se inscrever no canal. Deixar o seu like. E o comentário de qual jogo você quer que eu traga aqui. Com os testes com a 1060. Lembrando que aqui eu trago sempre as principais notícias. Análises e comparativos do mundo do hardware e da tecnologia. Clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Que eu preparei um conteúdo super bacana para você. Tenho certeza que você vai gostar. Muitíssimo obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.